12 horas e 25 minutos, inquérito que investiga suposto desvio de combustíveis da frota da polícia. A denúncia foi feita em 2018. O Douglas Magalhães nos detalha a respeito. São 12 horas e 26. Seja bem-vindo. Novidades. Boa tarde, meu prezado amigo Douglas. Boa tarde, Sérgio. Estou aqui no Fórum Comerci do Bessa, na sexta vara criminal. O assunto vem rolando desde 2018, refere-se ao desvio de combustíveis da polícia militar, do cartão corporativo. Apenas uma pessoa é acusada, o sargento Roberto Sonsouza, que seria ouvido hoje. Nesse exato momento estava marcada a audiência, mas o advogado Aloysio Vasconcelos, quando chegou com o réu aqui na sexta vara, recebeu a informação que foi remarcada. Para quando? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, pessoal da TV Atalaya. Infelizmente, ainda não tem uma data definida para continuar desse processo, a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu. Houve a suspensão das audiências, por uma questão técnica que aconteceu, e agora iremos aguardar uma nova data para que sejam ouvidas as duas testemunhas arroladas pela defesa e, afinal, que seja ouvido o réu, que ele provará, como a gente já vem provando, a sua inocência. Ele foi reconhecido por alguém? Por exemplo, tem a história que ele ainda é envolvido com as frenteças do posto. Ele foi reconhecido? Ao longo desse processo e ao longo dos anos, esses quatro anos que a gente vem acompanhando, que a defesa vem acompanhando esse processo, foram ouvidos mais de 14 pessoas. e nenhuma das 14 pessoas reconheceram aqui o sargento Roberto como sendo ou como estando ou participando de qualquer fraude relacionada à suposta troca de moedas, ao desvio do combustível, como foi titulado na época por um oficial, apontando o sargento Roberto como sendo o cabeça, como sendo a pessoa que coordenava todo esse suposto esquema fraudulento. Esse desvio, segundo informações, chega a um milhão de reais. Foi noticiado à época que o suposto desvio estava num montante de valor de um milhão de reais. Só que a denúncia do Ministério Público não chega a esse valor. A suposta fraude gira em torno de 56 mil reais. Ele foi denunciado por ter supostamente desviado 56 mil reais. Mas a notícia à época de um oficial, que ao final iremos entrar contra esse oficial, que o sargento teria sido responsável pelo desvio de um milhão de reais. Só que o Ministério Público, na época, denunciou apenas pelo suposto desvio de 56 mil reais. O seu cliente, o sargento Roberto, já passou sete meses preso. Ele ficou oito meses preso, de forma preventiva. E após inúmeros recursos, habeas corpus, pedidos e revogações, o juízo militar entendeu que a liberdade dele não poderia, risco nenhum, seja em ameaçar testemunhas ou seja até mesmo na condução do processo. Por isso que ele está hoje, responde em liberdade. Tudo depende agora dessa oitiva do seu cliente. E das testemunhas, claro. Estamos tranquilos com toda a prova que foi produzida. Não existe nenhuma prova testemunhal que possa incriminar o sargento Roberto. Não existe nenhuma prova pericial que venha ligar, que tenha o condão de colocar qualquer fato, qualquer acontecido, à pessoa do sargento Roberto. Os dois militares irão depor e, afinal, será tomado o interrogatório do sargento Roberto e ele, mais uma vez, provará a sua inocência. Doutor Aloysio, para encerrar, o desvio de combustível da polícia militar só tem um acusado? Por incrível que pareça, só foi ventilado, naquele momento, pelo oficial, um único acusado, que até então foi o sargento Roberto. Não apareceu mais ninguém? Não apareceu mais ninguém. Ele já foi preso, agora está rolando o processo? Ele foi preso por oito meses, o processo se arrasta por quatro anos e não apareceu mais ninguém. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Vamos aguardar o processo. Vamos aguardar. Está aí, é com você, Sérgio Cossino.